Quando você olha pra abismo, abismo, te olha de volta. Vamos ver se é verdade, então. Vai, galerinha. Eu quero aqui fazer a Seleninha suporte, que eu acho que é onde ela tá cabendo, tá? Ela tá cabendo mais, tá ligado? Então, bora lá, galera. Juntou. Boa, brabo, molecão. Vai, pega, 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 pega. Uma, duas. E vamos só xablauzar aqui nos ataques básicos em cima dessa cagurinha, galera. Porque, por enquanto, vai ser tudo que a gente tem, né? Vai ser só ataque básico mesmo ali. Nem adianta muito também brigar nos ataques básicos não, porque não vai... Vai garantir muita coisa não, família. Pronto. Vou deixar uma visãozinha ali. Tá bom, conseguimos garantir xablau, mano. Esse maluco aqui... Nossa. A XP, como é que tá lá, galera? Peguei level 2, hein? Hum, então lança no mid, hein? Ai, que demais. Puxa aí, Cecília. Eu não quero atrapalhar seu Farmas, meu chapa. Mas aí, ó. Popô vai tomar gank lá, hein? O Popô vai tomar gank. Eu vou tentar chegar junto, hein? Recua, 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 Popô. Recua, Popô. Nossa, mano. Tá maluco não, rapaz? Vou esperar só aqui atrás. Os caras não sabem que eu tô aqui. Vai ser o famoso gank lane, tá ligado? Deixar meu cocôzinho aqui logo, galera. Era pra eu ter deixado ali, tá ligado? Mas... Hum, como é que esse stun não pegou, mano? Fala pra mim como é que esse stun não pegou, velho. Deixar meu cocôzinho aqui. Lesleyzinha já tomou as stunzadas. Só fazer o Protect aqui pro Popô sair, galera. Pronto. Lance já pisou no cocô ali também. Vou deixar mais um aqui na moita. Como quem não quer nada. Tchau, Lesleyzinha. Aí você deu mole, Lesleyzinha. Aí você deu muito mole, Lesleyzinha. Pisou no cocôzinho, tomou os stunz. Chablau, meu chapa. Boa. Boa. A gente conseguiu garantir a Tortola. Deixa eu descer pra dar um suportezinho pro time, que eu já ajudei o Popô e a Angela a estar descendo também. Ela vai pisar aqui no cocô? Não, vai não. Usou a 2 pra sair. Tá bom, galera. Se ela pisasse no cocôzinho, tava bom. É que eu vou precisar demais de fazer esse corta-cura, galera. Mas eu não posso fazer o corta-cura de primeiro item, porque isso vai quebrar a minha build, mano. É pro Fredrin começar fazendo o corta-cura, tá ligado? Mata a Jiu-Jitsu. Todo seu. De nada. Tamo junto. Deixa eu subir agora pra dar suporte lá do outro lado do mapa. Vamos fazer essa gotinha aqui, Cecilion? Bem que a gente podia garantir essa gotinha aqui. Deixa eu pegar a visão aqui, se tem o blue dele, irmão. Cara, a DC vai tomar gank lá, hein? É que eu preciso pegar isso daqui, mano, pra poder rotacionar mais rápido. Vocês vão dar de cara com os malucos aqui, ó. Tchau, blau. Toma aí, slowzinho, vai. Double dentada aí pra você, vai. De nada, brutão é cagura, mano. Mas tá bom, nosso game... Nosso game tá aceleradinho, tá aceleradinho, tá aceleradinho. Eu vou deixar isso aqui pra pegar a visão. O timing do blue deles a gente já tem. Que que é isso, cagurinha? Ó, Lancelot já tá por aqui, tá? Lancelot já tá por aqui pela Truttle. Cuidado aí, Popou. Popouzinho, só pegar a visão ali, tá bom. Vou se a gente dá uma macetada na cagura aqui rapidinho, galera. Ih, que é isso, cagura? Aí você pediu. Aí você pediu muito, cara. Ai, 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 ai. Socorro, Zezilho, socorro, Zezilho, socorro, Zezilho. Ah, não deu pra sair, mano. Pô, eu ia tentar matar o lance ali, mano, mas não deu, velho. Deixa eu avisar aqui pro time, mano, que o cara tá ali no... Tá no buff dele, tá no blue dele, mano. Talvez a Judite tome o gank ali agora, mano. Mas não tem muito o que fazer ali não, porque a gente consegue afundar o jogo aqui pro outro lado, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma chablausada, deu ou não, galera? Vou começar a dar aquela mirada... Mirada braba aqui na tela, porque o bagulho tá ficando difícil. Deixa ele avançar, deixa ele dar um paciente. Tchau, Leslie. Solada. Aí você tomou o stun, meu chapa. E aí você tomou o stun e a gente só recua, meu caro. Vamos ver se ele é. Ele gastou o triângulo, né? Gastou o triângulo, tá bom. Não dá nada não. Deixa eu já dar a volta por aqui, galera. A chance desse Lancelot querer vir pra cá é muita, mas ele ficou bobo. Ai, se ele tomou um stunzinho. Kagurinha doida pra combar lá, ó. Vai aonde, badangão? Vai aonde, badangão? Vem, Kagura. Comba? Comba no completo aí, vai. Pensei que ele ia atacar o guarda-chuvinha ali, ó. Só trollar, galera. Deixar até esse cocôzinho daqui mesmo. Só pra dar aqueles sustos. Ó, já deu uma estonadinha ali na Angela. Só pra ela ficar malandra achando que eu tô ali pra sniper. Agora eu volto pra sniper mesmo. Toma. Já a gente tá dando dano, relaxa. Opa, cancela badangão aqui na brincadeira. Esse cara tá morto, relaxa. Kagurinha morreu também, hein. Adios, lancer. Tá até a Leslie passando aqui, ó. Toma. Toma, Leslie. Snipeada, meu chapa. Já acha que eu não sabia que você ia passar por ali, não. Tá bom. Inocente demais. Bora. Aí, um já tira o blue lá. Aliás, se for, se blue aqui no Monte Sicílio ia fazer um estrague, hein. Obrigado, popô. Tamo junto, meu filho. Eu uso mais mana que você, cara. É daqui, 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 ó. Da cantola, da cantola, da cantola. Ih, tem gente demais aqui, hein. Tem gente demais aqui, hein. Essa fight aqui tá bonita pra gente não, hein. Essa fight aqui tá bonita pra gente não, hein. Vem, minha reta, Leslie. Ele tá com raiva? Achei que, aliás, ele tava com raiva de mim, galera. Nossa, mano. O Freddyzão não lançou o corta-cura ainda não, hein. Aí é o Laskers, hein. Eu pensei que ia ser o primeiro item dele, galera. Vou ter que fechar o corta-cura. Mas, é, de Selena, a corta-cura é meio bizarro de conseguir fechar, tá ligado? Não sei se vocês vão querer continuar puxando esse daqui. Ah, já vou pegar uma visãozinha aqui pro meu ADC. É, foram lá pro mid. Aí vai tentar investir no Cecilion. Se tentar, eu tô aqui pra salvar, mano. Aquela fight do bot lá que não deu muito bom, não. Na hora de Lorde, tá ligado? A treta aqui é na hora de Lorde, mano. Vou largar ele um cocôzão aqui. E vamos ver o que os caras vão fazer, mano. Fica paradinho aí mesmo. Vai, Leslie. Fica paradinho aí mesmo, achando que tu vai fazer isso aí. Vai. Eu também, badagão. Fica de olho aí pra tu ver. Tomou minha barrinha já aí, só pra ficar malandro. Vai levar a torre também não, meu chapa. Ah, tá lá pro mid. Que é isso, time? Para de se matar aí, time. Na moral. Até agora estão jogando bem. Do nada resolveram jogar igual uns cachorros. Aí complica, hein. Eita, corre. Fugiu pras colinas, cara. Peguei o blue. Tá bom. Vai, pegou o blue. Pior que eu já tô com um daninho maroto no combas, hein, galera. Não, não. Angela, eu não posso ir não, mano. Essa ali tá morta. Ih, badangola ficou bobo aqui, mas morre, hein. Badangola ficou bobo, mas morre, hein. Hum, descalibrou na hora de soltar, galera. Eu falaria pra gente levar a mid vira-lord, mas... Não sei qual vai ser. Bora, galera. Acho que essa torre aqui senta ali a pregada na torre, mano. Tchau, Leslie. Agora mete o pé. Cecília, mete o pé, Cecília. Você tá no limite, meu filho. O problema é que ele morre, mano. Cecília, de Deus. Toma cuidado aí, meu chão. Matemata, matemata, mano. O que você quer que lança? Tchau. Solado. Solado. Soladeco no caneco. Vamos mais agora, galerinha. Começar a fechar meu corta-cura agora, galera. Eu podia estar fazendo mais um itenzinho aqui de penetração, mas já tá bom. Já tá de bom tamanho. Não, 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 não. Espera 12, mano. Espera 12, mano. Meu Deus. Meu Deus. Espera. Espera 12, mano. Meu Deus, mano. Ah, vou participar disso aí não, galera. Os caras podiam pegar o Lorde bufado, velho. Os caras podiam ter pego o Lorde bufado a araço, tá ligado? Ah, deu muito ruim agora, hein? Ó o que a Cacau errada faz, ó. Nossa, brother. A gente nem precisava fazer o Lorde, tá ligado? Lance não vai fazer, mano. Lá tem lance. Lance é o Lorde que tá 5x5, tá ligado? Tá fazendo nada na partida. A gente fez um Lorde que nem usou, mano. Fez um Lorde que nem usou. Melhor se não tivesse feito. Deixar você lá enfeitando o mapa tava bom. Toma assoladinho de novo aí, Lance. Você quer? Brincar de tomar assoladinho aí. Não, não mete essa não, mano. Vou falar pra você que não era pra ter feito o Lorde. Não era pra ter feito o Lorde. Tá loucura, tá ligado? Friza os caras. Inventa uma brincadeira ali. Toma, cagurinha. Quanto é que agora a gente tem que tomar cuidado abrindo as moitas, galera. Senão o bagulho vai ficar... Toda hora abre a loja, meu Deus. E isso, Leslie? Flashou pra frente pra morrer, cara? Hora de dizer tchau, badangão. Tive que lançar-lhe um Flash aqui. Esse tal de aliado agora, meu irmão. Esse tal de aliado foi tanto quanto eliminado, hein. Não custa nada tentar, né? Deixa eu sair pra cá, senão eu vou ser solado pelos Minion, mano. Porque é só da GG. Eu não quero morrer. Eu sou muito novo, vamos ler. Bora, 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 bora. Bora da GG, vai. Bora da GG, vai. É isso aí, meu irmão. Um Lord muito inútil ali que a gente fez. Porque o cara tava com medo de perder o Lord pro lance. Se não tivesse startado, a gente ia perdido o Lord pro lance. Era easy. Freeza, pick-off. Vários jeitos de segurar um Lord. Mano. É, tá bom, galera. Ganhamos do mesmo jeito. Seleninha, suporte. MVPzão tá na mão. Não vou desmerecer o time, porque o time jogou bem até. O Lenda tá bom, né, família? Vamos deixar o likezão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Beijo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e faz... Não. Tchau. 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 Tchau.